Essa história começa ano passado. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui morar na Paraíba com meu pai. Mas depois de um ano eu voltei a morar em São Paulo com a minha mãe e com a minha irmã. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, foi outra fase, eu tava com 14 anos de idade e eu comecei a sair com a minha irmã. A gente ia pra praça, pro pátio, parques, onde tinha pista de skate, encontrava os amigos do bairro. E era muito legal, era muito divertido, porque todo mundo jogava, brincava junto, todo mundo ali era muito parceiro. E teve um dia que tinha um garoto que eu achei ele super bonitinho, até brinquei com a minha irmã, falando, ó, esse é gatinho e tal. E ali ele tava jogando bola com os meninos e eu tava no meio da turminha e ele chegou, e ele chegou brincando e dançando e pedindo pra eu imitar ele. Ele foi super divertido comigo, me tratou super bem, ele tratava todo mundo super bem mesmo. E aí ele me adicionou nas redes sociais, a gente começou a conversar e descobrimos que a gente morava na mesma rua. Só que eu morava no começo e ele morava no final. E a gente começou sempre, jogava ONU, tava sempre junto, era muito legal. Até que a minha tia começou a falar pra minha mãe que ele fumava maconha, que ele usava essas coisas. E a minha mãe começou a proibir a gente de ficar juntos. E por mais que a gente tinha um desafio super legal, a gente não podia estar juntos. Porque se minha mãe via, se mandava eu passar pra dentro, brigava comigo, não deixava eu sair depois. Então eu tinha que respeitar as leis da minha mãe. E aí teve um dia que a gente, tipo assim, até ficava na mesma rua quando eu juntava a galera. Mas ele ficava na turminha dele e eu ficava do lado de cá com as minhas amigas. A gente não se juntava. E era muito difícil. Por mais que eu gostava dele muito, eu queria chamar ele pra minha casa e tal. E não tinha como. A amizade dele era uma amizade que me fazia muito bem. Até que um dia ele convidou a gente pra ir à igreja com ele no sábado. E eu falei, ah, vamos. Nisso, ele sempre mandava, ele sempre mandava bom dia. E todos os dias ele mandava bom dia. Sempre, todos os dias. Ele era super atencioso comigo, super legal. Era um amigo mesmo. Dava pra ver que ele, que de certa forma ele parecia sozinho. Eu não sei explicar muito bem. Bom, até que um dia no sábado ele mandou bom dia, normal. A gente ia à igreja à noite. Quando deu umas 5 horas da tarde, eu recebi várias mensagens do meu celular. Quando eu peguei, era o primo dele falando que ele tinha sido atropelado por um trem. E que ele tava em estado de emergência na UTI. E naquele momento meu coração gelou. Eu não acreditei que aquilo tava acontecendo. Eu fiquei desesperada. Então, eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo da família dele. Ligar pra todo mundo pra ter certeza se era isso mesmo que tava acontecendo. E realmente essa história era verdade. Eu fui até a casa dele. E estavam muitas pessoas lá. Todo mundo chorando. E eu chorando também. Todo mundo, sabe, abalado com a situação. E ele ficou internado. E a gente sempre tava orando pela vida dele. Até que se passaram os dias. Ele internado. A gente chorando. E eu muito angustiada. Era muito ruim essa sensação de ter alguém que a gente ama tanto, sabe. Correndo risco de vida. Eu acordei. Eu acordei e eu tinha recebido mensagens pelo primo dele. Que a mãe dele tinha falado que ele tinha dado uma melhorada. Que ele tava bem. Que logo ele poderia sair e voltar pra casa. E esse dia foi um dia, assim, muito aliviante pra todo mundo. Todo mundo ficou muito feliz com a notícia. E nesse dia eu fui dormir conversando com o primo dele. A gente muito feliz por ter recebido a notícia de que ele tava bem. E aí, de repente, eu fui dormir. Duas horas da manhã eu acordo e vejo um status. Quando eu abri o status, era o primo dele que tinha postado descanso em paz. Eu não acreditei. Eu liguei. Eu tentei falar e todo mundo confirmou. Realmente, ele tinha partido. Ele tinha ido embora. E isso me deixou muito baqueada. Porque tem pouquíssimo tempo que isso aconteceu. Eu tento ainda lidar e tentar aprender o que realmente aconteceu nessa história. Porque eu sinto que se ele fumava. Às vezes pode ser porque ele já tinha depressão e tava tentando pedir ajuda. Ele conversava comigo todos os dias. Talvez era uma forma dele ter atenção. Eu não sei o que acontecia dentro da casa dele. Mas me dói muito saber que eu poderia ter ajudado mais. Eu fui proibida. Eu entendo que eu era nova. Não tem como culpar as pessoas. Mas é muito doloroso saber que eu tinha alguém que eu me importava tanto perto de mim. E eu não dei a importância que ele devia. Oi, My Cats. Um dos detalhes que eu esqueci de contar na história. É que sempre quando ela ia jogar um, jogar vôlei com os amigos. Um dia antes dele convidar ela pra ir à igreja. Eles estavam jogando vôlei no mesmo ambiente. E ele ficava toda hora pedindo um abraço pra ela. Pedindo um abraço pra ela. E ela achou aquilo estranho, né? Ela sentia algo diferente vindo dele. Mas ela não poderia também imaginar que isso vinha a acontecer. Eu não entendi se ele foi atropelado por um trem. Porque no caso ele se jogou, se ele caiu. A história não tá totalmente explícita nesse ponto. Mas de qualquer forma, eu acredito que o ponto de vista dela em que ela tentou procurar ali as fontes que ele recorriu e ria pra tentar não deixar a depressão pegar ele. Tavam sendo visíveis. Mas poucas pessoas enxergam de verdade a depressão. Poucas pessoas valorizam. Poucas pessoas acreditam que o outro vai ter coragem de fazer algo. As pessoas duvidam muito uma da outra. As pessoas, elas pagam pra ver realmente. Então, é muito triste. É o final dessa história. É muito triste ter ficado assim. Mas saiba que a culpa não é sua. E que os caminhos dele é ele que trilha. Você fez parte da história dele. Ele fez parte da sua vida. Tente pegar as partes boas, os aprendizados. Levar isso pro seu coração e tentar sempre ajudar o próximo com a sua experiência. Pra você também não ter uma depressão, né? Se cuide, se trate. Cuida da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Não deixe com que isso vire um trauma, vire um bloqueio. Tá bom? Gente, eu lancei o meu site. O link vai estar aqui na descrição. Lá você encontra um pouco de mim. Você pode enviar a sua história. E você pode acessar também a minha coleção de moletons. Logo, logo a mentoria também vai estar por lá. Pra vocês poderem acessar a mentoria pelo site. Curta, comenta, compartilha. E manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.